A Mália sempre foi uma inspiração para muitos, eu diria até para quase todos os fadistas e todos os cantores, e até mesmo para aqueles que não são só fadistas, mas a mão fado e a cultura portuguesa. E a nossa próxima convidada diretamente de casa é uma menina que eu adoro, um talento que nunca mais acaba e que canta fado, canta rap, canta pop, canta tudo. Ela já vestiu o papel de Amália e está aqui, maravilhosa como sempre, a minha Vanessa! Meu amor, a minha Vanessa! Como é que estás, minha querida, em casa, não é? Em casa, amor, cá estamos, a cumprir com o que é suposto. Como é que está a tua mãezinha? A minha santa mãezinha está bem, muito obrigada por estar a ver-nos neste momento. Um grande beijinho para ela. Olha, tu estavas a ensaiar o novo e grande espetáculo que se aproxima do nosso querido Filipe Lá Féria, a Laura, e agora tens que acalmar um bocadinho e a saias em casa. Estamos parados, cada um a fazer o seu papel em casa, não é? Tem que ser. Mas com a esperança de que em breve voltaremos a pisar as nossas tábuas, já temos muitas saudades de todos. Mas pronto, mas é isso. Continuamos todos em contato, telefonamos-nos aos outros todos os dias para saber como é que estamos, mas cada um a fazer o seu papel em casa. E quem te segue nas redes sociais, como eu tenho essa felicidade, de vez em quando vamos ouvindo-te cantar, que é muito bom, não é? Sim, sabes, eu percebo que hoje em dia agora há muitas opiniões sobre isso, não é? Eu acho que nós fazemos essas coisas em casa e há e tal, estamos a dar a arte de borla. Mas a arte serve para isso mesmo, para se dar, percebo? Eu acho que nós temos a benção de cuidarmos o que gostamos e sermos pagos para isso, graças a Deus nós temos essa sorte. Mas nestes tempos que correm, percebo? As pessoas estão tão infelizes e têm tantos motivos para isso que o máximo que se puder fazer entre todos para se alegrar as pessoas, para se dar, para se partilhar, eu acho que é isso que se deve fazer. E, portanto, dentro do possível, e aqui sem tentar causar muito furor aqui para os vizinhos, ela também tem a sorte de contar com o meu namorado, que é o Miguel, que é o criador musical da Laura e que foi da Severo também, portanto há essa partilha, essa facilidade de se fazer muito o quanto se quer. Olha, tu há um... Nos últimos anos tens andado a cantar pelo mundo inteiro em grandes navios, em grandes palcos, porque esses barcos têm, de facto, grandes palcos. Já imaginaste-te se lá estivesses numa situação destas? Como estarias? Olha, eu ainda tenho muitos amigos que ainda estão nos barcos. As frotas não pararam ainda por completo, irão parar ao longo deste mês, até ao final deste mês, mas ainda tenho muitos colegas que ainda lá estão. E graças a Deus, pelo menos na nossa companhia, que é a Royal, não houve infectados nunca e, portanto, eles são muitos, dão-se muita assurância a essas coisas e, portanto, nunca houve problemas até à data. O que eles fizeram foi tentar parar a tempo, proteger toda a gente, mantiveram os postos de trabalho até quando puderam, mas está toda a gente bem, sabes? E, no fundo, eles estão lá de férias, porque, a partir do momento em que se tiveres cheio de nosso trabalho, andam lá nos solinhos, nos buraquinhos, às coitadinhas, sempre que o sombra se passa cá fora, eles é que estão bem. Pronto, olha, e para terminarmos esta nossa conversa, dá-me lá um lá miré. Dá-me um dó, por favor, dá-me um dó. Ai, amor, eu sou com a dona Amália, eu não sei cantar, eu não percebo nada de música, nunca aprevi, portanto, um dó, só se for dó da gente. Dó da gente, tenha um dó de nós. Qualquer coisa, vá, qualquer coisa, uma coisinha pequenina, uma quadra, um refrãozinho pequenino. Vá, para matar a saudade, Gessa. Uma coisa da minha querida Amália, não é? Claro. Sim. E que é uma coisa que não devemos ter agora, mas é um fato que eu gosto muito e que fechava a peça onde eu pude representar este nosso ícone, que se chama Medo. Quem dorme à noite comigo Quem dorme à noite comigo É meu segredo, é meu segredo Mas se insistires, digo Mas se insistires, digo O medo, o medo mora comigo O medo mora comigo Mas só o medo, mas só o medo És maravilhosa, Vanessa, muito obrigado Cuida bem de ti, meu amor, está bem? Beijinhos muito grandes Muito bem, muito obrigado Beijinhos, beijinhos, beijinhos Beijinhos, beijinhos Beijinhos, beijinhos Beijinhos, beijinhos Beijinhos, beijinhos Beijinhos, beijinhos